As barras de chocolate e os bombons predominaram na preferência dos consumidores nessa páscoa. Esse comportamento dos clientes tem relação com o aumento do preço dos ovos, que foi de cerca de 15% de acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados. Outros itens também venderam bem. Nosso convidado já está conectado conosco. Estamos recebendo no Consumidor RS o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, Antônio César Longo. Estamos conectados com ele direto em Bento Gonçalves. Bem-vindo, presidente. Boa tarde, sou bem-vindo. É um prazer estar em contato com vocês aí. O prazer é nosso, presidente. Presidente, ouvi dizer, não sei, quero saber da sua boca agora, que foi a melhor páscoa dos últimos dois anos para o setor supermercadista. É verdade, presidente? É, o setor, a páscoa continua sendo o evento mais completo, onde as pessoas... É um evento longo também, que começa com a quaresma. É o evento até a sexta-feira santa. Nós temos as vendas dos ovos, principalmente na quinta-feira, o principal é os pescados, bombons. E, principalmente, esse ano, o grande diferencial foi a retomada dos encontros de família. Então, a confraternização foi muito grande. As pessoas estão muito atentas com o seu orçamento, fazendo compras menores. Então, claro que... Quando a gente fala páscoa, remete aos ovos. Os ovos, se a indústria teve uma venda, ela abasteceu em 20% menos os supermercados. Os supermercados buscaram outros fornecedores para compensar essa queda. Então, a princípio, o setor, em quantidade de ovos, ele vendeu o mesmo número, porque ele buscou outros fornecedores. Mas o grande destaque, sim, foi a confraternização em família. O churrasco do domingo. E as pessoas estão muito carentes, sim. Carentes de se encontrar, de se presentear. E é isso que houve. As pessoas viajaram, fizeram muito turismo. Então, contempla todas as regiões. Os supermercados do litoral venderam, da serra. Então, houve uma movimentação muito grande, sim. É o reflexo dessa carência e saudades que as pessoas tinham de se reencontrar. É verdade. Presidente, muita gente se queixando nas redes sociais do preço dos ovos de Páscoa, que teriam aumentado em torno de 20%. Isso procede, presidente Longo? Claro, as pessoas têm que entender que o ovo de Páscoa não é o chocolate, é o ovo de Páscoa. Ele é um produto que tem um valor agregado, tem um estudo. Mas os produtos do top, tipo os chocolates mais caros, onde o valor dos insumos da embalagem agregam menos valor, esses tiveram reajuste em média de 6%. Ah, sim. Mas, na média, sim. Na média, ficou 20% acima, porque os produtos com valor agregado menor, onde o custo do frete, insumos, representa mais. Então, esses tiveram reajuste superior aos 20%, mas a média foi 20%. A gente está numa situação bem complicada, sim, porque a gente está num país onde nós temos índices de inflação e reajustes, realinhamento de preços de 30%, de 20%, de 10%. Infelizmente, o reajuste salarial, a renda das pessoas, a média dos dissídios do ano passado, ficou bem abaixo disso. Então, isso prejudica, assim, acaba onerando o custo das empresas que não conseguem ter essa venda necessária. E o consumidor, cada vez com menos renda, fazendo migrações e tendo que fazer outras opções de produtos. Eu estava lendo que o Ministério da Justiça proibiu a venda do Kinder Ovo aqui no nosso país em função do problema de salmonela na Europa. E as crianças gostam muito do Kinder Ovo. Não foi vendido mesmo, presidente? Não, ele foi um erro de comunicação mesmo, porque o Kinder Ovo aqui no Brasil, ele vem da Argentina, ele não vem da Europa. Então, o produto no Brasil não teve nenhuma consequência de contaminação. A população, o consumidor brasileiro, o gaúcho, não precisava ter nenhum receio, porque é totalmente afastada essa possibilidade. Outra coisa que está vendendo bem, que eu tenho observado que está vendendo bem, são os pescados. Nós temos um supermercado vendendo filé de tilápia com preço muito bom. E é um peixe fácil de ser feito em casa, passa numa feijadeirinha ali, já está pronto. Nós temos alternativas para o preço da carne que continua alto, não é, Lombo? É, realmente as pessoas demoraram um pouco para entender que nós temos a situação, assim, do aumento da carne bovina, que também tem outros corpos, tem a carne com osso, com preço mais acessível, mas os pescados, eles estão mais acessíveis do que o próprio suíno. Tem filé de cascudinho vendido a cerca de 10 a 12 reais, então os pescados hoje têm muitas opções. E a tilápia, sem dúvida, caiu no gosto. Impressionante. O gosto, sim, pelo custo-benefício, as pessoas têm muita opção. As pessoas têm uma... O custo-benefício hoje da tilápia, o pescado, ele está muito acessível. O presidente tem visto, ainda ontem, um canal, não me lembro qual foi o canal da televisão, acho que foi a Band News, que o setor supermercadista cresceu esse ano que passou, especialmente os atacarejos e as lojas de bairro, os pequenos mercadinhos de bairro. Esse fenômeno aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também, presidente? Estão abrindo... O atacarejo hoje, ele é um sinônimo, ele demonstra o que o consumidor quer, o consumidor quer menos acessórios, menos custos no produto, mas ele quer comprar um produto mais barato. E as empresas estão buscando essa eficiência, eficiência de redução de custos, desperdício, quebra. Então, é mais um formato que surge, é mais uma oportunidade que o cliente tem de realizar suas compras. E, com certeza, hoje, o consumidor, ele consegue fazer essa... Já fez muita migração de marca, ele não está disposto mais a pagar preços abusivos. E o que aconteceu na própria Páscoa, os personagens infantis, praticamente, eles não tiveram nenhum destaque na Páscoa esse ano. Porque existem royalties que têm que pagar e o consumidor não está mais disposto a pagar. E as empresas estão buscando isso, cada vez mais oportunidades de promoções e preços baixos ao consumidor. Então, essa questão do tacarejo é como qualquer outro supermercado, que busca grandes volumes, cada vez precisa-se reduzir o número de serviços, empacotador, outras situações. Mas a realidade é essa. A gente tem que buscar essa eficiência e redução de preços ao consumidor. Eu concordo. Outro segmento dentro, outro setor dentro dos supermercados, que está bem, também vendendo bem, são as bebidas, né, presidente? Vinhos, destilados. Até vi uma pesquisa hoje que aqui no Rio Grande do Sul se consome menos bebidas alcoólicas que outros estados. Eu até achei que era o contrário. Porque o gaúcho gosta de uma cervejinha, não é? E vem o frio, agora apetece um vinho. A quantidade de itens nas gôndolas, nas bebidas ali, é cada vez maior, né, presidente? Você fala na cerveja, que cada dia tem uma marca nova. É, a cerveja, claro, com o advento da balada segura, as pessoas tiveram mais receio, né, com um cuidado maior de beber fora e dirigir. Mas o refrigerante, contrariando todas as tendências, o refrigerante foi a... no supermercado que mais cresceu, justamente pela oportunidade que ele proporciona às famílias, né, uma garrafa de refrigerante, ela contempla a união, as famílias, como houve um aumento das comemorações, o refrigerante, ele é o centro da mesa, o centro das atenções. Então, um litrão, o refri, família, né, você gasta cinco, seis reais e ele fica sendo o centro lá por uma hora, né, as pessoas, elas se reúnem em torno do refrigerante. A cerveja, claro, já é mais numa balada, uma comemoração. Isso. O refri, ele está na mesa do domingo, né, de todas as famílias. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de azeite. Até recebi ontem um convite do Dr. Flávio Guino Júnior, que é um produtor de azeite, com o lançamento que vai ser feito dia 30, enfim. Esses azeites nossos, os gaúchos aqui, que têm sabores, assim, excepcionais, se encontram numa feira no Menino Deus, sábado. Mas os nossos supermercados não têm esse azeite gaúcho nas suas gôndolas. O que está faltando para a gente ter esse produto, presidente Lombo? Não, ele é um produto numa escala menor, né, ele tem um produto, um preço um pouco superior, justamente por essa qualidade diferenciada. Mas a gente comemora muito, sim. Comemora que é uma cultura nova, né, quem poderia imaginar que há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, nós teríamos azeite e oliva aqui no Rio Grande do Sul. É verdade, é uma coisa impressionante, né? Então, é... E o supermercado, claro, o cliente busca as situações de menor preço, então, o azeite argentino ainda está com um preço mais acessível, mas é uma qualidade, é um produto diferente, mas... Mas ele tem algumas... Algumas redes, sim, tem esses produtos, tem... Tem grandes investidores do centro do país que estão com grandes áreas sendo cultivadas aqui no nosso Estado, mas, claro, o volume no submercado, ele não é muito grande por ele estar em um patamar de preço cerca de 30%, 30% acima da média do espanhol e do argentino, mas a qualidade é excepcional. Excepcional. Presidente, para a gente se encaminhar para o final, nós tivemos um êxodo muito grande de famílias indo para o litoral em função desses dois anos de pandemia. Esse lockdown fecha e abre, abre e fecha, e a economia a gente vê depois, muita gente se mudou para o litoral. O crescimento das redes de supermercado no litoral foi muito grande esse ano, presidente, que passou? Nos últimos dois anos, sim, mas esse movimento do litoral vem acontecendo já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos? Há mais de 10 anos os municípios com maior crescimento populacional, eles são os municípios do litoral. Então, a chegada das universidades, então, nós temos o nosso evento na Convenção para Mandaí, é o maior evento, a maior feira nossa, depois da Expo Águasca, que nós realizamos lá há mais de 25 anos. E a gente sempre acreditou no litoral, achando que era o grande reduto das pessoas. Então, no momento que as universidades começaram a se instalar no litoral, isso proporcionou também uma qualificação para os jovens, começaram a querer morar no litoral também, em alguns casos, para se formar. Então, o litoral, a gente acompanhou muito essa história, mas hoje, sem dúvida, já tem vida própria, é um formato totalmente diferente do que era há 20 anos atrás, que as famílias faziam rancho para levar para o litoral, espaço no carro. hoje o litoral, as redes locais também fazem muito sucesso e as redes que fazem sucesso na praia realmente são aquelas que começaram na praia, que conhecem o encolhimento das gondas, que é uma sanfona, uma vez no... É uma sanfona. É, se no inverno você fechava corredores, mas hoje não precisa mais fazer isso. Mas em outras épocas, época que se colocava tampão na janela das casas, porque você ia embora em março e ia retornar só em dezembro, nem passado. É verdade. Então, é um passado bem presente, mas o litoral, sem dúvida, é o sonho de muitas pessoas de ainda... É verdade. De ainda fixarem residência na praia. Isso é um... Isso é um sonho de muitos. É verdade. Presidente Antônio César Longo, parabéns pelo nosso setor supermercadista do Rio Grande do Sul, sempre respeitando muito os consumidores, lutando para segurar os preços que o bolso do consumidor está apertado. Agora vamos ter, nesse mês, 50% desse terceiro dos aposentados, liberação de fundo de garantia, isso aí vai representar uma corrida ao supermercado, as pessoas vão se alimentar melhor, isso é muito bom. Presidente, suas considerações finais, presidente? Seria isso, acho que nós sempre tivemos, você sempre foi um defensor do... Continua sendo do consumidor, e você sabe, é a nossa percepção, hoje são mais de 5 mil lojas de supermercados do Estado, todos nós sabemos o respeito que nós temos que ter pelo consumidor, é ele que movimenta essa economia, e é o respeito que a gente tem para a solução dos problemas na hora, então existe uma paciência, um respeito muito grande, e o nosso objetivo é esse, somos a extensão das ansiedades e necessidades do consumidor, para que ele continue escolhendo o supermercado como seu principal ponto de conta. Excelente, presidente Longo, um abraço, bem carinhoso, uma boa semana, sucesso para a nossa Águas, um abraço para o Chico Bruxo, meu amigo querido, gremista como eu. Ok, é isso aí, pessoal. um abraço, um abraço.